Se a vida dá voltas, então podemos dar voltas as voltas que a vida nos dá Criticam mas não ajudam, somos o que merecemos ser LM Music Já tô no Sky, liguei modo de voo, solto a bazar, não sei pra onde eu vou Sa nossa presença te incomodou, matamos rapper de qualquer modo Ou sou fudido, já não mordou, sou muito foda quem incomodou Até minha gang é um absulto Mano eu tô bem, eu tô bem se o meu bem refém Cabeça fora do além, é pra minha mãe eu grito amém Mano eu tô bem, eu tô bem se o meu bem refém Cabeça fora do além, é pra meu pai eu grito amém Em nome do pai, do filho, do espírito santo Tá amarrado, tá amarrado Em nome do pai, do filho, do espírito santo Tá amarrado Tá amarrado Cabe amarrado Cabeça fora do além, é pra meu gato Com meus niggas ver o que eles merecem É que meus niggas são tipo braço, por cima do trito aquecem Yeah, sou bem bonito esse trito meu mano Digo tipo tipo que eu sou mulher Peço peça pros meus, peça pros meus, porque eles merecem Esse miúdo já não muda em qualquer bita eu tô amarrado Com a minha tropa nessa party só tô sempre a disparar Como niggas nesse club, já ninguém vai nos parar Só não tenta pro bunda, eu sou profeta E aí todos os dias eu consumo água penta E aí o meu flow, sou afeta, corres tanto nessa meta Nem me enfrenta, os burgos puto são rebenta Mano eu tô bem, eu tô com isso, meu bem refém Cabeça fora do além, é pra minha mãe eu grito amém Mano eu tô bem, eu tô com isso, meu bem refém Cabeça fora do além, é pra minha mãe eu grito amém Tava pausado com os niggas, eles vieram, criaram brigas Faco pra sua vez comigo, ela só quer intriga Quero fazer manhã com os meus, só quero encher a barriga Eu quero viver uma vida e eu tô bem, que não me castiga Eu tô bem, eu sou bem, eu sou bem Apanhar o corpo, eu peguei Asla, rapaz nunca frio, eu sou bem Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Obrigado.